...de luta a favor dos índios e a favor da terra, não é? E essa PEC contou com a nossa oposição permanentemente, lá da Comissão de Constituição de Justiça e Justiça. Eu acho isso aqui virar de costas para a Constituição, virar de costas para as nações indígenas no Brasil. Então, enquanto isso, vocês fiquem tranquilos, tá na nossa pauta de não deixar votar. De impedir a votação, fiquem tranquilos. Vou fazer uma pauta aqui.